Êxodo 13 O Senhor vos tirou daqui Portanto, não comereis pão levedado Hoje, no mês de Abib, vós saís E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido Na terra dos cananeus e dos eteus Dos amorreus e dos eveus e dos jebuseus A qual jurou os teus pais que te daria Terra que emana leite e mel Guardarás este culto neste mês Sete dias comerás pães ázimos E ao sétimo dia verá festa ao Senhor Sete dias se comerá pães ázimos E o levedado não se verá contigo Nem ainda fermento será visto em todos os teus termos E naquele mesmo dia farás saber ao teu filho, dizendo Isto é pelo que o Senhor me tem feito Quando eu saí do Egito E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança Entre teus olhos Para que a lei do Senhor esteja em tua boca Portanto, com a mão forte o Senhor te tirou do Egito Portanto, tu guardarás este estatuto Ao seu tempo de ano em ano Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido Na terra dos cananeus Como jurou a ti e a teus pais Quando tá houver dado Separarás para o Senhor Tudo que abrir a madre E todo o primogênito dos animais que tiveres Os machos serão do Senhor Porém, todo o primogênito da jumenta Resgatarás com um cordeiro E se não resgatares Corta-lhe-ás a cabeça Mas todo o primogênito do homem Entre seus filhos Resgatarás E quando teu filho te perguntar no futuro Dizendo O que é isto? Dir-lhe-ás O Senhor nos tirou Com mão forte do Egito Da casa da servidão Por que sucedeu Que endurecendo-se faraó Para não nos deixar ir O Senhor matou todos os primogênitos Da terra do Egito Desde o primogênito do homem Até o primogênito dos animais Por isso eu sacrifico ao Senhor Todos os primogênitos Sendo macho Porém, a todo o primogênito De meus filhos eu resgato E será isso por sinal Sobre tua mão Porque o Senhor Com mão forte Nos atirou Do Egito E aconteceu Que quando o faraó Deixou ir o povo Deus não levou Pelo caminho da terra Dos filhos teus Que estava mais perto Porque Deus disse Que porventura O povo não se arrependa Vendo a guerra E volte ao Egito Mas Deus fez o povo rodear Pelo caminho do deserto Do mar vermelho E armados os filhos de Israel Subiram da terra do Egito E Moisés levou consigo Os ossos de José Portanto, havia este Solenemente Ajuramentado Os filhos de Israel Dizendo Certamente Deus Os visitará Fazei, pois, subir Daqui os meus ossos Conosco Assim partiram de Sucote E acamparam-se em Itã A entrada do deserto E o Senhor Ia adiante deles Dia numa coluna de nuvem Para os guiar pelo caminho E de noite Numa coluna de fogo Para os iluminar Para que caminhasse De dia e de noite Nunca tirou Diante do povo Coluna nuvem De dia Nem coluna de fogo De noite De noite De noite De noite De noite Obrigado.